Três ferramentas para você ter mais sucesso no teu processo de social seller. Se você está tendo dificuldade em alavancar o seu social seller, eu tenho três ferramentas que vão te ajudar muito com isso. O que acontece é ter um processo eficiente de geração de demanda, seja social seller, seja cold call, seja cold mail, é extremamente desafiador. Sem dúvida nenhuma, o social seller é a menina dos olhos, é uma coisa que tem ajudado muitas empresas, que a gente vê que traz bastante resultado, mas se não for bem estruturado, a chance de você patinar e levar muito tempo para trazer esse resultado é absurdamente grande. Então, eu quero te passar agora três ferramentas que eu uso, que podem te ajudar absurdamente a ter mais resultado. Ferramenta número um, LinkedIn Sales Navigator. Cara, você pode tentar fazer o seu social seller com a conta gratuita, mas o teu alcance, as tuas opções de busca, existe a busca booleana que te permite achar outras coisas, existe alguns plugins que pesquisam direto no Google e tal, mas nada é melhor do que o Sales Navigator para você ter mais resultado no teu processo de prospecção Outbound. Então, primeira ferramenta é Sales Navigator. Eu já gravei um vídeo explicando a fundo como é que funciona o Sales Navigator, quais são as principais sucessibilidades, como é que você usa, eu vou deixar aqui embaixo. E eu tenho também um webinar com o Gustavo Pagotto, que é a Account Management, lá está no LinkedIn, onde ele navega pelo Sales Navigator e mostra algumas coisas que ele usa. Então, assim, ferramenta número um, Sales Navigator. Ferramenta número dois, cara, você precisa organizar o teu fluxo de prospecção. Você pode tanto usar uma planilha ou usar uma ferramenta específica para isso. Eu gosto bastante do Reef, que é a solução lá do pessoal da Outbound para esse processo de prospecção. Ele é animal. Então, assim, você consegue organizar o teu fluxo de cadência e estruturar de maneira a saber em que etapa está cada uma das oportunidades. Isso pode ser muito importante para te ajudar a ter frequência e organização dentro do teu processo. Última das três ferramentas, AlbaCross. Cara, o AlbaCross, você instala ele no teu site, pode ser tanto no HTML ou no próprio WordPress. O que ele mostra? Ele mostra quais foram as empresas que te visitaram. No AlbaCross, você consegue saber o seguinte, lembra aquela empresa que você começou a prospectar? Ele vai te mostrar se ela voltou e te visitou ou não. Com essa informação, fica muito mais fácil saber quais as oportunidades existir e quais as oportunidades de dropar. Esse conteúdo foi útil para você. Tem um amigo seu que não está conseguindo fazer social selling direito. Marca ele nesse post. Ficou com alguma dúvida? Vamos lá para os comentários. E vem comigo.